Fala, manos e manos, beleza? Estamos aí de volta diretamente da terra do tio Sam. Mas se as casas foi bem de vocês, tudo bem? Estamos em Manhattan novamente. E olha a chuva. Está chovendo outra vez, estou aqui com o meu casaco de chuva. E sempre que chove eu uso ele, que aí não preciso usar a guarda-chuva. Ele molha e não me deixa molhado. Amigos e amigas, o que está acontecendo? Tive que vir para Manhattan hoje, nesse dia chuvoso. Ainda estamos em uma Corona Crisis, Corona Virus. Tive que vir aqui hoje porque, como eu falei em alguns vídeos aí atrás, eu perdi minha carteira de habilitação. Estou indo lá renovar agora, ela já estava vencida. Se eu tiver que fazer um agendamento para um mês e meio à frente, ou seja, esse agendamento que é hoje, eu agendei há um mês e meio atrás. Tamanha espera que está para fazer esse tipo de renovação. Eles estão fazendo online, mas para fazer online, você tem que estar com os dados atualizados no sistema deles. E eu não estou. O de interesse, etc e tal. Ó, Christmas time. Deixa eu mostrar um pouquinho a rua. 10, 10, 10, 8, 7, 1. Vamos olhar um pouco. Está chovendo. Agora sim, como eu sou perdido. Deixa eu andar aqui, mas eu posso dar muito tempo, senão eu estou um mamuto. Só para vocês verem a visão. Olha, então, conforme falei, meus dados lá estão desatualizados. Então eu precisava desse agendamento e via pessoalmente. O que é um saco, né? Porque eu tive que esperar um tanto e agora eu vou lá pessoalmente. Nem sei como é que vai ser. Porque o que acontece muito nesse tipo de agendamento, aí estava faltando algum documento e não sei o que, aí te mandam para casa. Eles são bem sistemáticos assim. Aí você vai ter que agendar de novo. Aí já pensou mais um mês e meio, dois meses. Tive que vir nessa porque as agências perto da minha casa estavam com agendamento só para janeiro. Quatro meses, cinco meses. Falei, não. Aí sem condições. Eu liguei e falei, olha, isso mesmo? Só isso que você precisa? Aí eu preciso renovar essa carteira de habilitação que aqui é muito importante. Ter esse documento. Olha que bonito esse prédio. Tem uma família ali, andando na chuva. Olha que bonito esse relógio. Muito legal a entrada. Fica aqui, a 42. Porto da quinta. E a quinta avenida. Famosa do coelho. Logas e gritos. Vou contar para vocês como é que funciona assim que eu sair de lá. Eu sei que eu tenho que fazer um exame de vista. Então, enquanto eu vou lá, meu agendamento está daqui uma hora e meia. Já vim antes aqui porque dia chuvoso, nunca se sabe, né? Vindo de condução. Estou aqui com a minha mochilinha, ó. Cheia de documentos. Falei, vixe, se desbra na chuva, então eu vou sair cedo. Eles falam para você não chegar mais de 15 minutos antes porque eles não vão deixar você entrar no prédio por conta do corona. Então, tem que ficar enrolando agora que eu cheguei. Olha, o pessoal está trabalhando. Lembrando que estamos em uma ameaça de lockdown. que os casos de coronavírus estão aumentando muito nos Estados Unidos, inclusive em Nova York. Então, senhoras e senhores, estamos com esse EC. Eu não posso não, cara. Não posso que tenha lockdown. Preciso trabalhar. Preciso fazer as coisas. De novo, todo mundo trancado em casa. Economia parando. Não, não, não. Mas a vida vai em primeiro lugar, né? Infelizmente, se tiver que rolar para proteger vidas, assim seja. Esse vírus aí está chegando a vacina. Vai começar agora aqui nos Estados Unidos. Uma vacina com 95% de eficácia. Dia 11 de dezembro agora. As pessoas da Frontline, que eles falam, que são os médicos e enfermeiros que trabalham diretamente com pacientes, serão os primeiros a serem vacinados. Progresso. Eu vi aí que recentemente saiu uma nova vacina. Não lembro qual país, que é 100% de eficácia para evitar casos graves. Não que ela vai impedir o corona em 100%, mas que não atingirá casos graves. Vamos ver aí. Em alguns meses teremos boas notícias para que acabe isso de uma vez. Olha, estou aqui perto. 125 anos de New York Public Library, que é a biblioteca. Estou aqui andando na 42. E aí, se tiver esse lockdown aí, porque o que acontece? Como os frontliners serão os primeiros a serem vacinados para chegar no público geral, dizem que demoraria até maio, ou talvez julho de 2021, lá no verão de 2021 aqui. Então vai ter muitos meios aí da pessoa ter que manter a cautela para que todos sejam imunizados. O Brian Parker, que eu queria fazer um vídeo aqui, vocês lembram? Já bem cheio. E sabe o que acontece? Eles estão... Teve Thanksgiving, esses dias que é o Dia de Ação de Graças, vocês já viram aí, né? As pessoas viajaram muito, pegaram voos como se quase estivesse normal. Claro que foi um número bem menor que o ano passado, mas ainda assim. Então há a preocupação em relação a isso, porque o vírus pode se espalhar mais dentro dos próximos dias, conforme testes serão feitos. Olha que bonita essa decoração. aí é isso, eu vou já em direção ao prédio, porque eu não quero que de zebra hoje nessa renovação, hein? Eu vou ficar ali aos arredores para que nada aconteça, nada me impeça de renovar. Olha como está vazio, cara. Nossa, o novo arco está muito vazio, é tenebroso. e quiser fazer filme de fim dos tempos aí, Warner Bros. Parle, mano. Pode vir, ó. Não tem ninguém, velho. Aqui é a Torx Square, ó. Uma região que supostamente deveria estar assim, ó. Queiro, gente. Não vai nem estar. Todo mundo andando, de boa, tranquilão. Todo mundo, quase ninguém. Pedalaram. Essa cidade é bonita, né? Mesmo assim vazia. Parada. Muita coisa fechada, ó. Isso aqui, ó. Normalmente é um business que fechou. Ó, fechada. Mesmo fechada assim, a cidade ainda tem o seu charme. Passar o dedão aqui outra vez. Olha um Tesla. Teslão da massa. Bonito. Para uma coisa, vocês acreditariam num carro que dirige automaticamente para você, que nem esses Tesla? Ainda não teria muita coragem, não. Porque esperaria mais alguns anos. Esse é realmente o futuro, né? Self-driving cars e que usam bateria, não combustível. Vocês confiariam? Eu ainda não confiaria, não. Vamos fazer nosso rolê de praxe? Já que eu estou aqui perto da Times. Vamos dar um pulinho lá? Eu sempre gosto de ir lá. Sempre que eu estou aqui em Nova York, eu dou uma passadinha. Me sinto bem lá. Vamos dar um pulinho lá. Não custa nada. Não é verdade? Enquanto esperamos a nossa hora. Olha que bonito. Vamos começar aqui, ó. Por esse banner gigante. Vermelho. Aí vamos passando aqui, ó. Olha como é que está. Estamos chegando pertinho do Natal. Ficou metas paradas. Quem entra na loja, olha. Aqui era para estar bombando. Aqui é uma farmácia, Walgreens. Olha como é que as mesas ficam organizadas agora. Lembra? Todas amutuadas uma na outra. Uma aqui. A outra só a três metros de distância. Cinco metros de distância. É a forma que a cidade está encontrando para se virar, entendeu? Poucas pessoas circulando e estão o jeito deles. Está todo mundo tentando sobreviver de algum modo. E a gente aí foi um ano para se manter firme. Pouco progresso e muita resistência. Concordam ou não? Aqui fica o departamento de polícia. Aqui ficamos em alguns restaurantes, nessa rua. Vocês já estão cansados de ver isso aqui, né? Olha, não canso não. Eu vejo mesmo. Minha bandeira dos Estados Unidos. Calda polícia aqui parada. Como de costume fica nessa região. Vou mandar mais um pouco. Jogadores de tênis aqui, olha. Sabe o que é engraçado? Agora é duas da tarde. Olha como está escuro. Viu chuvoso. É assim. Pouco movimento. O mar não está para peixe, não. Tendo um protesto aqui, olha. Olha isso. O protesto civilizado. Ele se protegia ainda. O governo tem que se manifestar. Está insatisfeito, manifesta. Está insatisfeito, protesto. Da 42 a 31, são 11 blocos naquela direção. Lembrando que eu vim da 42. 31 para lá. Agora estou na 36. Em breve estou lá. A chuva continua. Estou aqui com meu casaco de chuva. Que já deve estar fedendo a gamba. A polícia está com fome ali. Tomando a gente de rosquinhas. Sem piadas. Aqui é o Madison Square Garden. Onde joga o time de basquete New York Knicks. Olha lá o prédio. E esse aqui, olha. É o Hotel Pensilvânia. Um dos hotéis em relação à localidade e preço. Com o melhor custo-benefício. Não é tão caro e a localidade é excelente. Fica aqui, olha. Pertinho da Estação 34. Pertinho do Madison Square. Uma ótima localidade. O preço não é. Tão caro. É um dos mais procurados. Para pessoas que não querem pagar muito e ter uma boa localidade. Nós estamos na 32. Já na placar eu. Vou chegar lá. Olha como é fácil andar em Manhattan. Cheguei na 31, certo? Agora eu tenho que ir na 31 com a 9. Essa daqui é a 7ª avenida. Então ando dois blocos para lá e já chego. É muito boa essa divisão por números. Você chega na avenida que você quer. Aí você procura a rua. Você desce ou sobe blocos. Para as avenidas você vai para o lado direito ou para o lado esquerdo. Muito fácil. E aí, olha. Thumb do vídeo. A quadra de basquete fica aqui dentro. Do Madison Square Garden. Aqui joga o time de hockey também. Olha como é que ficam os prédios em meio à neblina. Parece que deram um photoshop e apagaram ali em cima, né? Uma agência dos correios ali dentro. Olha o tanto de tacos parado aqui. Cheguei aqui, ó. Esse é o prédio. Reservations Only. Saí daqui agora. Que beleza. Consegui renovar. Tudo muito prático e simples. Demorou 30 minutos o meu atendimento. Hoje estava agendado. E o exame de vista. O exame de vista foi o negócio mais ridículo. Mudaram, né? Com esse negócio da pandemia. Tinha um quadro atrás da mulher assim. Atrás do guichê. Ela só falou para mim ler a última linha. As letras eram até grandes. Olha, beleza. Aí li lá. Acabou. Que ótimo. Aí o custo ficou 80 dólares e 50 centavos. Tá bom. Renovei. Agora é só esperar chegar. Dentro de duas semanas receberei em casa. Minha nova driver's license. E aquela que eu perdi. Falaram, ah, fica tranquilo que já foi. Irmão, todo mundo fala isso, né? Ninguém está nem aí. Perder documento aqui, pelo que eu vi. Uma vez que não tem validade. Ou você renovou. Ninguém está nem aí. Bem diferente do que a gente está acostumado. Olha o pessoal saindo do trabalho aqui, ó. Estou saindo da construção. Tem ali na frente. Estou aqui nesses prédios também ali fora. Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Valeu esse passeio, né? Valeu ou não? O que mais é para mostrar essa história para vocês aí da minha driver's license, que eu consegui inovar tranquilamente. e mostrar um pouco de New York para vocês. Neste meio de pandemia. Então nos vemos nos próximos vídeos. Gostou desse? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. A gente se vê. Fui. E aí E aí